E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Alerts Mobile. Nós vamos fazer o desafio limitado de número 6. Essa é a combinação, tá? Automático, tá? Matador de demônio, esse aqui, esse aqui e esse aqui, tá? Vou tentar no modo 100% automático. Se não der certo, eu vou tentar o modo semi-automático. Ah, vou tentar aqui. Vamos congelar esses palhaços. Um marionete. Eu vou fazer modo automático, mas, cara, na fase 2, o Sombra, ele tá matando muito rápido a minha... Neuronitina aqui, né? Vamos paralisar esses palhaços. As sombras te levam. Apenas morre! Ai, por favor! Estou... Estou sentindo dormida. As sombras dançam comigo! Agora preciso entender onde... Ai, não gosta! Vai matar, vai matar. Isso! Ah, cara, foi! Ah, caraco! Ah, mano! Dava, dava pra ir. Vai de novo. Na minha secundária foi no modo automático, né, mãe? Na principal, os caras estão embaçando. Então vai no auxílio de semeandre. Ah, cara, mas era pra ter feito, ter finalizado. Vem e derrubar! Apenas morrer! Você está dormindo. Fase 2. O único problema do fase 2 é o... É o Sombra. Você está se sentindo maluco? Aí eu vou... Aí eu vou matar ele aqui. Isso! Então, segunda fase é só você se ligar do Sombra, tá? Aí daqui... Hum, eu vou fazer o seguinte. Eu vou congelar esses aqui. Ai, caraco! Durma! Ah, matou, matou o Sombra. Então eu vou matar esses... Esses aqui. Hum, agora eu vou congelar. Marionete. Ah, foi, cara? Foi, foi. Oh! Então, com as herais especiais, dá certo. Belezinha, conseguimos mais umas três estrelinhas. Pra quem quer tentar com heróis free, heróis grátis, mais perto que cheguei foi com essa combinação, tá? Que é a... A Cavaleiro Rosa, a Atiradora, a Perseguidora, o Corvo Noturno e a Skullet Bolt, cadê? Essa foi a combinação que eu mais cheguei perto. Se não der certo, você pode colocar dois tanques, por exemplo. Tira o Corvo Noturno e você coloca o... O Aralto da Luz, tá? Não deu certo, você pode trocar a Skullet Bolt, talvez, pelo Matador de Demônios. Mas é sorte, cara. Herói Free é muito difícil, tá? Eu tentei várias vezes pra tentar colocar Herói Free, mas não deu muito certo, ok? Aí vocês tentam essas combinações que eu comentei com vocês. Outra coisa, esse herói eu já tinha. Eu já tenho ele, porque eu consegui ano passado. Cadê? Eu já tinha ele. Eu só consegui dez medalhinhas, não vai dar pra upar ele. Então, eu só fiz pra ganhar a medalha. Quem sabe ano que vem, que quando tiver mais um desafio limitado desse aqui, Eu consigo ocupar ele para o próximo, né? Mas, é... Ele só vai ter exército, infantaria... É, é mais... Eu era de infantaria, mas... Até eu conseguir, assim, o último estágio, vai demorar, porque, ó... Eu vou precisar de muitas medalhas. Vou ter que ficar uns 20, 30 anos. Ou comprando o herói, né? Tipo, as medalhas do herói. Coisa que eu não vou fazer. Beleza, então, acho que é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.